O sol, vê se não esquece e me ilumina Preciso de você aqui O sol, vê se enriquece a minha melanina Só você me faz sorrir E quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo Oh, tranquilo, que assim seja, amém O seu brilho é o meu abrigo, meu abrigo E toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica ficou, quem foi vai vai E toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica ficou, quem foi vai 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 E toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica ficou, quem foi vai 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 O sol, vê se não esquece e me ilumina Preciso de você aqui O sol, vê se enriquece a minha melanina Só você me faz sorrir E quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo Oh, tranquilo, que assim seja, amém O seu brilho é o meu abrigo, meu abrigo E toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica ficou, quem foi vai vai E toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica ficou, quem foi vai 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 Quem foi vai 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 E toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica ficou, quem foi vai 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 Quem foi vai 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 Quem foi vai 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 Quem foi vai 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 Quem foi vai 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 Quem foi vai 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 Espelho se acha ilegal, quer saber a vida é carnaval Tire um dia inteiro pra você, leia um livro, liga a TV Telefone pra quem tem saudade, faça tudo o que quiser fazer Celebrar, como se amanhã o mundo fosse acabar Tanta coisa boa a vida tem pra te dar O pensamento leve e faz a gente mudar Celebrar, como se amanhã o mundo fosse acabar Tanta coisa boa a vida tem pra te dar O pensamento leve e faz a gente mudar Dança como se ninguém tivesse olhando dançar Cante bem alto embaixo do chuveiro Se olha no espelho se acha ilegal, quer saber a vida é carnaval Tire um dia inteiro pra você, leia um livro, liga a TV Telefone pra quem tem saudade, faça tudo o que quiser fazer Celebrar, como se amanhã o mundo fosse acabar Tanta coisa boa a vida tem pra te dar O pensamento leve e faz a gente mudar Celebrar, como se amanhã o mundo fosse acabar Celebrar, como se amanhã o mundo fosse acabar Tanta coisa boa a vida tem pra te dar O pensamento leve e faz a gente mudar Celebrar, como se amanhã o mundo fosse acabar Se acostume com a felicidade Seja inteiro e não pela metade Vai celebrar, como se amanhã o mundo fosse acabar Tanta coisa boa a vida tem pra te dar O pensamento leve e faz a gente mudar Celebrar, como se amanhã o mundo fosse acabar Tanta coisa boa a vida tem pra te dar O pensamento leve e faz a gente mudar O pensamento leve e faz a gente mudar O pensamento leve e faz a gente mudar Parabéns por nós no 2018 A U U N N é nosso A U U N N é nosso A U U N N é nosso A U U N N é nosso